Eu posso começar por uma história. Eu vivo nesta freguesia há 79 anos. Vi esta casa nascer, vi esta casa desenvolver-se e tornar-se na maravilha que é hoje. Não só naquilo que expõem, naquilo que fazem, naquilo que ajudam, como o calor humano que eu aqui tenho encontrado. A Fundação hoje em dia tem uma enorme preocupação, que é uma preocupação de chegar ao terreno, de se abrir às pessoas e às pessoas reais e, portanto, não só uns grupos especiais. No quadro do quilómetro quadrado, uma das preocupações da Fundação, neste momento, é mobilizar várias unidades orgânicas para que possam intervir e, portanto, participar neste processo. E uma das primeiras unidades a ser mobilizada, motivada e seduzida para se envolver neste projeto do quilómetro quadrado foi o serviço de museu. Exatamente porque talvez seja a principal casa de visitas, sala de visitas desta casa, da Fundação Gulbenkian. E, portanto, as pessoas não estranhariam que fosse a partir daí que nós abríssemos, digamos assim, a porta e contactássemos as pessoas que vivem nesta zona e que vivem, de facto, mais sozinhas. Tem sido muito gratificante perceber que há adesão e que, à medida que as visitas têm vindo a acontecer e que estas iniciativas têm vindo a multiplicar-se, que há também, já neste momento, uma expectativa por parte das pessoas que vêm nestas visitas de que vai haver mais coisas, de que elas podem vir a ter um papel e que, de facto, é para acreditar que é possível fazer qualquer coisa em conjunto. O museu funciona aqui um bocadinho como ativador, portanto, e como oportunidade e como, enfim, uma forma de chamar estas pessoas a esta casa. Ao decorar os azulejos com motivos vegetalistas, alguns motivos de inspiração chinesa, como, por exemplo, a flor de lótus, estão a ver aqui, conferem um certo movimento. As folhas e as flores não estão estáticas. A maneira como são dispostas, por exemplo, aqui esta folha. Tem sido uma experiência muito gratificante, uma experiência única, porque nós nunca tínhamos feito exatamente um projeto como este, continuado com uma instituição que viesse todas as semanas e eu tenho visto que as pessoas têm um interesse enorme em vir e, muito interessante também, é as observações das pessoas que dialogam comigo e que se mostram sempre muito curiosas por saber tudo e não se cansam. Eu fico espantada e vejo que é um grupo muito vigoroso, que talvez por entusiasmo não se cansem. Com esta experiência tem sido uma coisa maravilhosa, não só para mim, como para todo o grupo. Eu sinto que esta casa é um bocadinho minha também. Para mim tem sido muito agradável e muito útil, porque isto já existe há 60 e tal anos e eu nunca visitei tantas vezes o museu, como tenho visitado agora. Tenho levado conhecimentos que desconhecia e nunca pensei vir a ter. Gosto imenso, já cá tinha entrado, mas nunca tinha visto assim estas coisas. Realmente estou encantada. E depois tenho uma neta, uma neta que já tem de 20 e tal anos, teve agora um menino, já tenho um bisneto. Também sempre, oh, vou até que é que lá viste? Eu já lá fui uma vez com a minha tia, com a tia da... Gostei de tudo. De tudo. Dos quadros, das pessoas, de tudo bonito. Vinha cá todos os dias, me trouxesse. O quilómetro quadrado nasceu de facto de um sonho de que se cada um tratar do quilómetro quadrado à sua volta, se cada um de nós conseguir, na medida das suas capacidades e possibilidades, conseguir fazê-lo, nós conseguimos cuidar do país todo. E nasceu assim, quer o nome, quer o conceito, o conceito que estamos a tentar resolver e que estamos a tentar desenvolver e que, de alguma forma, é um conceito de participação cidadã, onde todos terão a palavra a dizer e todos podem ter, de facto, um papel importante na resolução dos problemas. Música 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 Música